Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudine, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe. Pedindo a Jesus que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Todo dia, é essa mesma latomia, é essa mesma ladainha. Jesus me ensina a perdoar. Jesus me ensina a amar. Jesus me faz uma pessoa humilde. Essa ladainha vai continuar todo dia. Porque isso aí, não é eu que estou inventando. É Jesus que quer que eu faça isso. É Jesus que quer que você faça isso. É Jesus que quer que você perdoe. É Jesus que quer que você tenha um coração bom. É Jesus que quer que você ame. Então, eu não vou mudar. Se você não gostar, não abre o vídeo. Mas quando abrir, você vai ver que eu estou pedindo essa mesma coisa. Aquele que não quer ouvir essa palavra, é porque o orgulho tomou conta dele. O egoísmo tomou conta do coração dele. Porque eu, você, nós queremos fazer qualquer besteira e ser perdoados. Nós queremos fazer qualquer coisa de errado e sermos amados, adulados. Em todo canto, nós queremos ser bem tratados. Não é assim que nós somos? Nós queremos pecar e Jesus ou outra pessoa, ei, perdoa, está perdado, está lá. Nós queremos humilhar, mas não queremos sermos humildes. Então, isso aí, quem faz isso com a gente? É o orgulho que toma conta da gente. O egoísmo que toma conta da gente. Nós achamos sempre que nós somos poderosos e não somos nada. Para Jesus, somos muita coisa. E a gente quer todos sonhos e um caminho certinho. Nós somos muito importantes para Jesus. Mas o nosso orgulho, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz com que nós se afastemos de Jesus e nós não tenhamos mais essa importância que temos. Porque o orgulho está tomando conta do mundo. Já tomou, já. Pouca gente é humilde, pouca gente tem um coração bom. Não é que eu tenho um coração bom. Eu pretendo ter um coração bom. Eu prefiro, eu evito de querer fazer o mal a alguém. Mas será que eu estou fazendo o mal a alguém? Estou fazendo o bem? Então vamos tentar perdoar nossos irmãos. Vamos tentar sermos humildes. Vamos fazer o bem. O bem não ofende a ninguém. O bem é só benefício para nós. Quanto mais você fizer o bem, quanto mais você for humilde, quanto mais você amar um irmão seu, quanto mais você perdoar, mais você se aproxima de Jesus. Mais Jesus está com o braço aberto para você. E quanto mais você fizer o contrário, mais Jesus se afasta de você. Cruza os braços. Fica só olhando para você. Com a sua ignorância, pensando que está certo. E não está. Lembre-se disso. Esse assunto é chato. Todo dia, a mesma ladainha. Mas todo dia, nós queremos ter esse benefício. Todo dia, nós queremos tomar café, almoçar e jantar. Todo dia, nós queremos estar bem. Queremos dormir bem. Fazer tudo o que a gente quer fazer. Então é curto fazer o que a gente está pedindo. Você paga para ser humilde? Você paga para amar? Você paga para perdoar? Não. Então faz isso aí. Porque além de ser de graça, você está agradando a Jesus. Está agradando ao nosso pai, ao nosso irmão, ao nosso dono. E o nosso dono é Jesus. Faça isso. Não se chateie comigo todo dia com essa mesma cara que perdoe. Ah, me seja humilde. Lembre-se que você tem que chegar perto de Deus. E você tem essa pretensão de chegar perto dele. Eu tenho. Não sei se vou chegar. Estou tentando chegar. Então faça isso também. Agradeço a Jesus por esse dia. Outra coisa. Nós estamos muito ingratos. Nós não agradecemos a Jesus pelo dia. Olha que coisa linda. Esse dia maravilhoso. Diz assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diz assim, ó Jesus. Obrigado por esse dia. Pelo nosso alimento. Pela vida que dá todo dia. É um presente. Recebemos repetitinho isso. Sem estar aniversariando. E agora vamos pedir a Jesus. Para essas pessoas que estão necessitando da cura. O nosso caberninho aqui em Monsenhor. O amigo Alcivan Roque. Temos foi ele aguardando uma cirurgia. Lá mais é a dama da Ingraginho. Maria Silêncio lá em Natal. O nosso sargento Cantalice. Lá em Frutuoso. Vamos prezando muito Jesus. Muitas das comuns poderosas. O amigo Edinaldo Gomes também. Aqui no Monsenhor. Está em Natal para fazer uma cirurgia. E a senhora Maria Magdala. Aqui no Monsenhor. Lá em Frutuoso. Jesus está prezando muito. Da sua mão poderosa. De uma iluminação. Um iluminamento. Outro nome difícil. De uma iluminação na sua vida. Não há luz que cure ela, Jesus. Todos precisam da cura. Mas essa menina. Ela tem. Está prezando muito, Jesus. Muito do Senhor. Maria Magdala. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se gostou. Curta assim mesmo. Mas se lembrando. Seja bom. Que você agrada a Jesus. Não. Vamos lá. Amor.